Neste 2021, vão se completar 21 anos do histórico e até hoje o único título do Caxias no Campeonato Gaúcho. O time Grenat, comandado por um desconhecido Tite, suplantou o Grêmio de Antônio Lopes, de Ronaldinho, Amato, Zinho e foi campeão estadual em cima do favoritismo de Porto Alegre. Hoje, a melhor estádio do mundo relembra o único título do Caxias no Gaúcho. Apesar de desconhecido nacionalmente, o Tite já tinha uma certa carreira em 2000. Ele estava há 10 anos no mercado. Havia sido, por exemplo, campeão da segunda divisão gaúcha em 1993 com o Veranópolis. Em 1999, ele chegou ao Caxias para sua segunda passagem na equipe Grenat. Mas o desempenho não foi lá dos melhores. Apenas sétimo colocado no gaúcho e eliminado na terceira fase da Série C. Para 2000, a crise financeira parecia atingir o seu ápice. Nós não estamos pagando neste momento, mas o atleta sabe que no Caxias ele vai receber. Pode não ser agora, mas amanhã ele recebe. Nós sabemos que, acima de tudo, a projeção profissional de cada um dos atletas, nossa, ela está pautada em bons resultados. Para conseguir bons resultados, tem que trabalhar bem e tem que passar por cima de adversidade. O Caxias, a partir do ano de 1996, começou a atrasar os salários. Então, já era corriqueiro essa situação. Foi mais um motivo onde a gente se apegou ainda mais para conquistar o título, porque a gente sabia que era uma grande oportunidade de a gente alçar voos logo após a conquista e, assim, a gente poder também fazer com que o clube fizesse caixa. Apesar dos problemas extra-campo, dentro das quatro linhas, o Caxias foi mostrando o seu valor, até mesmo contra a dupla em Grenal. Ainda no octogonal do primeiro turno, o Grenal venceu o Inter por 2 a 0, graças a Delmer e Adão. O rival Juventude foi batido por 3 a 0 no Centenário, mostrando que o Caxias não estava mesmo para brincadeira naquele ano. O time, então, iria encarar o Grêmio para ver quem levava o turno. No Olímpico, não teve vez para Ronaldinho. O Ivair fez o primeiro dos caxienses. Amato deixou tudo igual. Meu Deus, um gol do Amato. E o Jajá decretou Caxias 2 a 1 e tome festa nas ruas da cidade da Serra Gaúcha. E tome crise no lado gremista. O Caxias manteve o pé no acelerador no segundo turno. Mesmo com todos os problemas, por pouco não conseguiu parar o Grêmio. Por pouco. O tricolor com os astros Zinho, Astrada, Amato e Anderson Lima e as promessas Polga e Ronaldinho venceu o segundo turno e foi para a final geral. A ida da decisão aconteceu em uma gélida noite de inverno na Serra Gaúcha. Apesar da campanha, era claro para quem era o favoritismo. Antônio Lopes tem o retorno de cinco titulares que não jogaram a última partida. Entre eles, o destaque, Ronaldinho, o craque Ronaldinho, que tem 11 gols no gauchão, é o goleador do time. E hoje tem um incentivo especial. Afinal de contas, foi lembrado novamente da convocação da seleção brasileira. Mas foi o Grenat quem foi para cima. Primeiro deu na trave. Depois deu no gol. Gil Baiano. Ronaldinho? Quase nada. Parar o Ronaldinho não foi fácil, não. Foi uma tarefa bastante difícil, mas conseguimos. E vai ir? Ah, aí sim. E Márcio? Placar improvável no centenário. Não conseguimos nada ainda, apenas foi o começo. O jogo de volta estava marcado para 18 de junho, um domingo. Porém... Duas horas antes do seu início, Carlos Simon fez a vistoria e determinou o adiamento da partida. O ar tem que zelar pela integridade física dos atletas, e nesse momento esse campo, do jeito que está, não teria condições de jogar futebol. A decisão acabou marcada para dia 21, uma quarta-feira. No Caxias, ficou aquele sentimento estranho. Estranho de Atchengs. Sim. Que é a palavra. De que o Greno, assim, teria mais tempo para se preparar para o que estava chamando de uma epopeia. Mas faltou combinar com o Gilmar. Gilmar Dalpozo. 10 anos no Caxias, vivendo seus últimos momentos no clube, já que depois iria para o futebol europeu. Eu praticamente joguei 10 anos no Caxias, no ano de 90, quando o Caxias me abriu as portas, até o ano de 2000. Foi o cara. Salvou o que pôde. O Grêmio pressionou, mas em momento algum conseguiu superar o camisa 1 caxiense. Nem mesmo o Ronaldinho superou o goleiro. E olha que chance de perto ele teve. O pênalti definido pelo Ronaldinho foi o meu último lance com a camisa do Caxias. Depois eu fui vendido para Portugal. Então é muita gratidão por esse clube. Transformou a minha vida. 0 a 0. Caxias campeão gaúcho. Sonhos são possíveis de ser realizados e limites não existem. História feita diante de um incrédulo olímpico. E história feita para uma Caxias do Sul inebriada. Foi importantíssimo aquele título. Primordial para o nosso futuro, para o restante da nossa carreira como jogador e também do nosso treinador, que logo depois ele foi para o Grêmio. Depois daquele jogo, muita gente deixou o Caxias. O Paulo Turra mesmo foi para o Palmeiras, mas logo se mandou para o Boa Vista, onde seria campeão português. Alguns nomes, porém, permaneceram, como Jairo Santos, Delmer e Vair, sem falar no próprio técnico Tite. Com ele no comando, o Caxias foi longe na Série B, naquela doideira que foi a Copa João Avelange. Os grenás pararam só na terceira fase, diante do Remo. Para a temporada de 2001, o Caxias acabou perdendo o Tite para o Grêmio. Mesmo sem ele na Casa Mata, o Grená fez uma grande campanha na Série B. E por detalhe, não subiu para a Série A. Por detalhe mesmo. Gol do Abimael no Orlando Scarpelli. Mas faltando cerca de um minuto para o fim, a torcida do Figueira invadiu o campo celebrando acesso. O árbitro Alfredo Loeblin explicou mais tarde que sofreu pressão de Armando Marques, chefe da arbitragem brasileira, para declarar que o jogo já havia acabado. Segundo o agora ex-árbitro, isso se devia ao fato de o Rio Grande do Sul já ter três times na Série A, enquanto que Santa Catarina não tinha nenhum. Então, seria mais interessante haver um catarinense na elite. Isso tudo segundo o Loeblin. Fato é que esses foram os anos mágicos do Caxias. Depois, o time até conseguiu ver, eventualmente, uma que outra boa campanha no estadual. As últimas delas em 2012, quando os Grenas ganharam o primeiro turno numa final bastante alternativa diante do Novo Hamburgo. Ah, afinal, daquela frase famosa do Matheus. Se salvar de quem erra, se salvar de quem erra, se salvar de quem erra, se salvar de quem erra. No fim, porém, o título do campeonato ficou com o Internacional, graças ao triunfo por 2x1 no jogo decisivo no Beira Rio. Em 2020, o time também ganhou um turno e contra o Grêmio no Estádio Centenário. Porém, voltou a perder a decisão contra um adversário de Porto Alegre, de novo, contra o Tricolor Gaúcho, mesmo que vencendo o jogo final na Arena Gremista. O problema foi que o time havia perdido em casa por 2x0. Só que está ausente da Série C do Brasileirão desde 2015, e nesse meio tempo visitou até mesmo a divisão de acesso gaúcho. Os dias de glória parecem cada vez mais distantes do Estádio Centenário, mas isso não tira o fato de que eles foram, sim, os melhores do Rio Grande do Sul há exatos 20 anos. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se sim, deixe aqui embaixo o seu comentário. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, ative as notificações para receber sempre os vídeos em primeira mão, e para ver mais vídeos, olhei! E aí